Eu tô com tanta fome, agora comeria qualquer coisa. Droga, a geladeira tá vazia. Isso significa que eu tenho challenge culinaria. Fique aqui conosco no Multidoo, porque te espera uma batalha da Jazz, vovó E o Masterchef. Então vamos ver quem vai fazer comida melhor pra Kate. Sim, com certeza. Eu vou ser juiz agora. E o que você está esperando? Vamos! Bom, de onde vamos começar? E nós vamos começar de pizza. Espero que vocês sabem preparar. Ótima escolha. Faz tempo. Eu trabalhei no restaurante italiano. Então, com certeza, eu vou fazer uma pizza melhor. O mais importante é fazer uma massa. Olha só como tá ficando melhor. Massa? O sabor da pizza é no molho. E claro, não podemos esquecer do queijo. Vamos ralar por cima e quando vai derreter, vai ser tão gostoso. Fazer massa? Pra que? Se podemos comprar. Vamos colocar... As salsichas. Vamos colocar queijo. Vamos colocar por cima. E pizza tá pronta. Eu concordo com o avô. Molho é muito importante. Mas vai ser melhor se eu mesma vou fazer esse molho. Olha só. Como é apetitoso. Minha pasta de tomate. E o mais importante, tá tudo natural e sem conservantes. Aham. Agora eu já sei como. Pode fazer melhor um molho legal. Podemos colocar tomate no liquidificador. Ai. Eu esqueci da tampa. Mas o molho já ficou na pizza. Legal. Eu tenho tudo pronto. Eu também. Preciso assar agora. Não podemos esquecer da decoração da pizza. E depois eu vou assar e pronto. Tá tudo pronto. Só falta últimos toques. Vamos colocar aqui a salsicha, verdurinha e podemos comer. Olha só. A pizza de verdade. E que aroma. Nossa. Não esperava isso de mim. Ok. Tá na hora de provar. Finalmente eu vou comer bem. Que que é isso? Porque tem aqui uns pedaços grandes. Não. Esse horror eu nem vou provar. Eca. Uau. E essa pizza de outro lado parece legal. Olha só. Como estica esse queijo. Bom. Chega de falar. Agora tá na hora de provar. Muito gostoso. Agora só falta provar a última opção. É bem gostoso. É bem gostoso. Nem sei qual pizza vou escolher. Ai, claro. A pizza da Betty ficou melhor de todos. Eu não tinha dúvida disso. Eu disse que eu vou mostrar pra todos e vou ganhar. Ah, bom. O que vamos preparar dessa vez? Eu quero panquecas. Uma sobremesa ideal. Fácil. Betty olha e aprende. Eu? Você olha e aprende como uma estreia. Não, eu sou velhinha. Então precisa aprender comigo. De mim, vocês esqueceram? Ah, finalmente. Que triste. Então veremos quem é melhor. Veremos, veremos. Eu cuido. Leite melhor. Nossa, que força. Interessante. Será que eu vou conseguir? Ah, não consegui. Veja e aprenda. Como podemos quebrar os ovos? Eu faço isso igual um ninja. E daí? E eu faço igual como uma lutadora. Não, não vou me machucar. Simplesmente vou utilizar esse aqui. Assim. Pronto. Acho que vocês colocaram farinha demais. Bom, minha massa vai ser melhor. E eu, olha só, vou bater com uma coisa especial. E pra que você precisa das mãos? Eu também preciso da farinha. Ops, foi pra fora um pouco. E mexer eu consigo com a mão. Sim, exatamente. Com a mão é tão conveniente. Acho que tô indo bem. E eu tenho quase tudo pronto. Nossa, olha só. Que grudente. Hum, lambendo os dedos. Nossa, que tédio. Ovozinha, você não tem a cor interessante das suas panquecas. Eu vou fazer minhas panquecas mais coloridas. Alguns movimentos. E olha, cor azul pronta. E a forma? Hum, triste. Seria mais interessante fazer essa panqueca com carinha de ragu-vagi. Olha que simpático. Que horror. Eu tô gostando minhas panquecas. Bom, eu vou colocar aqui o xarope de maçã e um pouco de manteiga. Fica mais apetitosos do que o Masterchef. Como eu tô cansada. Uau, eles já terminaram. E as panquecas da Betty estão bem bonitas. Eu preciso me apressar. Ah, bom. Acho que a aparência não é tão importante. Ok. Eu te prometo que a minha panqueca vai ser melhor. Nechinha, tá tudo pronto. Prova. Jess, você disse que a sua panqueca vai ser mais gostosa? Hum, você tem certeza? Parece nojento. E queimou. Bom, eu não vou comer isso. Mas as panquecas no centro estão bem bonitas. Então vou comer. Muito apetitosos. Nossa, que aroma. Deixa eu provar. Como é gostoso. Exatamente essas panquecas que eu sonhei. E que que é isso? Tão lindo. Like por beleza. Uau, isso é ragu-vagi. Mesma cara. Hum, o sabor é incrível. E eu nem sei quem vai ganhar. Mas tudo bem. Deixa que dessa vez a minha vovozinha vai ganhar. Você fez umas panquecas muito legal. Sim, eu disse que eu sou mestre. E você não acreditou, Betty. Dessa vez, eu quero um sanduíche grande e gostoso. Um sanduíche? É bom. Ok. Vamos fazer. Importante é vamos colocar um monte de legumes. Vai ser saudável. Vamos pegar tomate, cebola. E todas essas vitaminas vão direto para a boca da minha netinha. Bom, aqui o pãozinho já tá pronto. Isso significa que seu sanduíche tá quase pronto. Vamos colocar molho, alface, vamos colocar legumes. E não vamos esquecer do queijo. Acho que ficou muito apetitoso. Legumes, quem precisa? Olha só, chocolate é outra coisa. Bom, recheio vai ser de marshmallow. E de alface, eu vou usar geleia. Olha que legal. Tenho certeza que Katie vai acertar que marshmallow e chocolate nunca é demais. Acho que meu sanduíche ficou bem original. Sim, Jess, eu concordo que um sanduíche é muito tédio. Mas eu vou mostrar pra vocês o que é um sanduíche legal de verdade. Meu sanduíche vai ser com ovo, com legumes, com molho. E também ele vai ser enorme. Olha só nesse monstro. Esse sanduíche ovelha. Katie com certeza vai adorar. Tá tudo tão apetitoso, nem sei o que escolher. Bom, vou começar do meio. Bom, no início tava gostoso. Mas por que tem tanta cebola? Odeio. Que horror. A cebola queima todos os sabores. Mas ele é muito saudável, querida netinha. O que que é isso? Odeio camarões. Não gosto de azeitonas. E aqui, de novo cebola. Bom, nesse sanduíche tem tudo o que eu odeio. Que horror. Por causa disso, eu só posso comer queijo e presunto. Bom, vou preparar sozinha. E também, acima acontece um sanduíche bem sem graça. Jess, acredito em você. O quê? Não tenho como acreditar que ela jogou fora. Esse sanduíche parece legal. Oh, sim. Jess, eu amo chocolate. Como é gostoso. Nossa. E em vez de alface, tem uma geleia. Jess, parabéns. Você ganhou dessa vez. Sim. Finalmente. Legal, legal, legal. Na primeira rodada, eu quero que vocês preparem crepes pra mim. E como fazer? Fácil demais, minha querida. Se vocês soubessem quantos crepes eu fiz na minha vida. Receita, é claro que eu sei a decor. Vamos colocar farinha. Depois, vou colocar leite. Também vou colocar ovos. E como cada profissional, tem um gadget para quebrá-lo. Só falta misturar bem com o mixer e a massinha para as crepes vai ficar pronta. Na verdade, eu pude utilizar sem mixer. Eu também vou fazer a massinha. Pra isso, eu vou colocar farinha dentro da lata de leite. E depois vou colocar ovos e açúcar. Mas você não tem. Mas eu tenho sua testa. Suficiente pra eu quebrar ovos. Minha massinha tá pronta. Vou fechar a garrafa e vou mexer bem. Ups, acho que exagerei um pouco. Minha mistura também pronta. Vamos ver. Ups, pelo sabor é mais ou menos. Ah, tá faltando algo. Ah, já sei. Por que eu não vou colocar aqui Coca-Cola? A Coca-Cola vai fazer tudo mais gostoso. Bom, é outra coisa. Hum, com essa massinha dá pra fazer crepes. Eu tenho certeza. Quanto mais grosso, mais gostoso. Parece muito estranho. Seus crepes vão ficar chatos comparando com meus. Meus crepes vão ser coloridos e brilhantes. Pra isso, eu vou precisar de algumas frigideiras. Porque vai ser rápido. Então, pra cada frigideira, eu vou colocar um crepe. Olha só. Minha obra de arte. Crepes coloridos, é claro que interessante. Mas a minha neta gosta clássicos da vovó. E jogar acima também consigo, olha. Isso é o quê? Uau. Crepe. Legal. Tão gostoso. Isso você não provou, meus. Só falta decorar com balinhas e vou oferecer. Olha só que unicórnio legal. Bom, a escolha da Grace já é feita. Eu vou não concordar com você. Eu já sei. Sabores da minha netinha. Ela nunca recusou crepes com mel. Que cheiro gostoso. Agora não. Ah, pegando fogo. Vovô, ajuda. Que horror. Mary, tem que tomar mais cuidado. Agora vou apagar esse terrível. Vovô, próxima vez, fica atenta. Obrigada, vovô. Bom, já que estragou, mais é cocô-mcola. Então, Grace, bom apetite. Que horror esse, Mary. Você me desculpe, mas não vou comer seu crepe. E da vovô, eu vou provar com o maior prazer. E eles vão comer. Adoro assim. Hum, que gostoso. Vovô, você é uma mágica. Agora, vamos comer crepes do chefe. Hum, são incomuns. E pelo sabor incrível. Chefe, parabéns. Com vitória. Oh, sim. Obrigado. O meu talento foi apreciado. O que vamos preparar dessa vez? Dessa vez, eu quero cake pops. Oh, isso eu consigo. É como é feito isso? Interessante. Tudo é mais fácil, como vocês estão pensando. Eu preciso achar alguma coisa na minha mochila. Hum, tanto lixo. Que que é isso? Um rato? Pior. Hum, bom. Cadê pirulito? Dinosauro? Devolve. Ai. Hum, bom. Eu já tenho chupa-chups. Vou confiscá-lo. Então, agora eu preciso abri-lo. Ah, consegui. E agora chegou o tempo pra eu colocar dentro da Nutella. Oh, sim. Como é gostoso. Uau. E por cima, eu vou adicionar um granulado colorido. Hum, eu também adoraria isso. Mas, pra isso não acontecer, eu vou dar isso para dinosauro. Ele com certeza vai guardar para Grace. Interessante, mas eu inventei algo melhor. Antes de tudo, eu vou quebrar aqui um ovo. Depois, eu vou colocar açúcar. E depois, farinha. Bom, o que eu preciso mais para meu futuro que é que se... Hum, já sei. Um pouquinho de manteiga. Vou colocar. E vamos misturar bem. A versão líquida do meu cake tá pronta. Oh, Nutella. Por que não vou utilizá-lo? Sim. Assim, meu cake vai ser chocolate. Eu tenho certeza. Quanto Grace gosta de Nutella. Então, meu cake com pasta de chocolate, ela vai adorar. E eu vou preparar no micro-ondas. Tenho certeza que já é bem gostoso. Mas eu já sei como melhorar. Para isso, eu vou decorar meu cake com chantilly. E mais, eu vou colocar morango fresco. Agora, obra de arte tá pronta. Oh, cake. Eu tenho uma ideia melhor. Antes de tudo, vamos pegar um biscoito. É claro que eu faço isso com ferramentas profissionais. Belíssimo. Agora, essa farinha de biscoito eu vou colocar aqui na tigela. E vou polvilhar com mel. Depois, tudo isso eu vou misturar. E com essa farinha, dá para fazer esse cake pops. Como um profissional, eu vou fazer e utilizar as luvas. Com luvas, eu vou conseguir fazer as bolinhas de jaz. E depois, dá para colocar no palito. Claro que isso não é tudo. Depois, esses bolinhos eu vou colocar no chocolate branco líquido. E isso não é tudo. Passo final, vamos colocar no marshmallow. Um resultado maravilhoso. Cake pops parece pipoca. Tudo tão bonito. Acho que esse dinosauro vai ser primeiro. Olha, que apresentação legal. Ai, duro demais. Não vou comê-lo. Melhor eu vou comer isso do chefe. Parece lindo. Oh, sim. Tão gostoso. Nossa, incrível. Chefe, você como sempre, em alto nível. Agora da vovó. Parece apetitoso. Oh, isso é surreal. Nossa, vovó. Você é uma cozinheira incrível. Oh, eu ganhei. Dessa vez, eu quero que vocês preparem para mim rolls. Rolls? Acho que isso podem fazer no restaurante. Nunca preparei isso antes. Fóssil. Então, você é masterchef da culinária japonesa. Acho que a vovó consegue fazer isso. Bom, vou cortar peixinho assim. E agora, vamos fazer a mesma coisa com pepino. Depois, com forma especial, vamos fazer essa folha, essa folha nori no círculo ideal. Depois, vou colocar arroz cozido. E depois, vai queijo filadélfia. E por cima, vou colocar pepinos e salmão. Agora, vamos levantar a forma e tá prontinho. Só falta colocar esse bolinho e cortar um pouco. Pronto. Eu estou determinado para preparar rolls. Então, vamos colocar nori aqui no tapete especial. Vou preparar água aqui. Depois, vou pegar arroz. Precisa colocar em toda folha. Vamos lá. Tia, pegue aqui. Bem feito. Prontinho. Depois, vou virar. E depois, vamos colocar esse molho incrível. Depois, vou colocar pepinos aqui. E posso misturar rolls. E agora, o mais importante. Salmão. Salmão, eu vou colocar em pequenos pedaços no arroz. Pronto. Pronto. Chegou o tempo de cortar. Pronto. Agora, eu vou fazer a apresentação. Claro que vai ser nos melhores restaurantes do mundo. Então, por que eu não vou fazer isso como uma cobra? Já tenho um focinho. Olha que lindo. Ah, eu já sei. Meus rolls vai ser feito de... Balinhas. Mais fácil. E com certeza, todo mundo adora. Eu vou utilizar marshmallow. E... Fitas de marmelada. Assim, eu vou conseguir fazer doces, lindos, coloridos, rolls. Olha só como é apetitoso. E também parece bem... De verdade. Legal. Grace, espero que você goste. Bom apetite. Nossa, como é interessante. Eu vou começar o que a vovô preparou pra mim, na verdade, rolls dela. Nem consigo levantar com palitos. Acho que eu vou comer com as mãos. Parece apetitoso. E pelo sabor? Nada mal. Uau! O chefe, como sempre, é a apresentação incrível. Nunca comi rolls igual forma cobra. Acho que não sou bonito, mas é gostoso. Hum, nada mal. Mas esperei mais. Agora, rolls da Mary. Uau! Incrível! Uma delícia! Rolls doces? Meus favoritos. Mary, parabéns. Obrigada. Tentei tanto. O que que nós vamos fazer na primeira rodada? Tudo é simples. Eu tô com fome, então. E eu quero um sanduíche. Rápido demais. Vai ser feito. Quanto criança consegue fazer isso? Aliás, sobre crianças. Todos nós adoram doce. Então, Suzy inventou uma ideia. Fazer sanduíche doce. Por exemplo, com Nutella. E agora, eu vou precisar torradeira? Droga! Me sujei inteira nessa pasta. Vai, torradeira. Eu não tenho nem muito tempo. Vovôzinho, o que que você faz? Que isso? O método antigo tem torradeira. Que isso? Ninguém vai fritar pãozinho como eu. Tá na hora de pasta de amendoim. E um pouquinho gelê da vovô. Não vai atrapalhar. Nossa, olha que gostosura. E por quê? Tá queimando. Se use. Tudo isso, seu robô. Isso não é robô, é torradeira. Preciso tirar da tomada. Ou não. Acho que... Os torradeiras não ficaram boas. Ops. O que que vocês estão fazendo? Não sabem como fazer? Um... Torrada legal. Precisa um pouquinho de queijo ralado. E... Tinta brilhante. Tadam! Olha só como é bonito. Mas isso não é tudo. Agora, vamos fritar essa torrada. Mas não é legal fazer isso na frigideira. Então, já vou. Pra onde ele foi? Exatamente, original. Vai ser pegar um vulcão... E fazer torrada nele. Pronto. Jess, tá na hora de escolher campeão. Então, vamos colocar... Primeiro o sanduíche. Ele tá mais bonito do que os outros. Nossa, que legal. Queijo derretido. Muito gostoso. Vamos ver o que mais... O que que é isso? Eca, que horror. Bom, deixa eu provar. Que horror. Parece um carval. E esse sanduíche é mais apetitoso. E um cheiro gostoso. Oh, sim. É tão simples. E tão gostoso. Vovô, você ganhou. Obrigada, Jess. Eu sabia que você vai gostar. E eu vou fazer teto. Agora eu quero umas panquecas boas. Oh, panquecas. Isso, minha praia. Nem tenta me combater. Eu vou fazer melhor essas panquecas. Então, deixa eu fazer a massa. Vovô, você acha que eu não vou conseguir fazer a massa? Ah, simples. Olha só, eu vou colocar tudo. Ah, sim. Eu disse. Simples demais. Ficou ótimo. Ah, eu preciso mexer tudo. Mas pra que eu preciso fazer isso? Se eu tenho mixer. Tá funcionando. Então, vamos. Uau. Eu não sabia que ele é tão rápido. E como eu vou conseguir tirar isso da massa? Vamos. Estúpido aparelho. Se use você. Se entregou rápido. Se entregou rápido. Imagina. Tem que fritar essas panquecas. Exatamente. Olha. Que apetitoso. E aroma divino. Minhas panquecas legendárias estão prontas. Só falta colocar o óleo. E vamos juntar isso. Ops. Desculpe. Olha, me aprendem. Essas panquecas. Tem que ser assim. Não podemos esquecer, hein? Provisual. Vou fazer uma carinha legal. Vocês estão sabendo quem é? Tadam. De dois segundos, eu fiz uma cópia de Kissy Missy. Só que é comestível. Eu não tenho nada do que pegar algo pronto. Por exemplo, o pãozinho. Mas isso eu não preciso. E eu acho que esses redondos ficaram legais. Vamos colocar chantilly por cima. Todo mundo adora eles. Pronto. Jess está na hora de escolher. Uau. Panqueca. Igual Kissy Missy. Que legal. E aliás, é muito gostoso. E isso, o que que é isso? Parece um pão. Normal. Não, não vou comer isso. Eu pedi panquecas. E isso parece muito apetitoso. Ai, que aroma. Oh, sim. Exatamente. Esse é um favorito. Faz tempo que eu não comi nada gostoso. O quê? De novo, vovô? Sabe o quê? Loser perdedor. Dessa vez, eu quero almoçar com um espaguete. Espaguete. Acho que vou conseguir. Vovôzinho e cozinheiro, de novo, não procuro um caminho simples. E eu acho que tem coisas fáceis. Para que fazer algo quanto no mercado podemos comprar? Pronto. Até tem molho pronto. E especiarias. Então, só falta colocar água quente e esperar. Hum, que cheiro bom. Isso tudo nada gostoso. Mas espaguete dentro das salsichas é outra coisa. Gostoso e original. Vamos esperar e colocar bem bonito no prato. Original. Hum, que tédio. Fazer espaguete colorido, isso realmente é legal. Para isso, vamos fazer espaguete caseiro. Eu estou pronto para tudo. Eu tenho até máquina especial. Olha só, como está ficando bom. Só falta cozinhar. E claro, não podemos esquecer do molho. Jess, escolha. Sim, exatamente. Olha como apetitoso que ficou. O psoe não precisa preocupar. A mesa está limpa. Vamos experimentar. Vou começar com isso. Esse espaguete eu chamo de caracolados. Parece um miojo. Eu esperava mais. Mais coloridos. Mais coloridos. Parece bem legais. Deixa eu provar. Nossa, outra coisa. Agora falta a terceira porção. Nossa, que legal. Tão divertido. Como eu adoro salsichas. Esse prato é melhor. Você está zoando. Eu ganhei de novo. Gostaria de alguma coisa doce. Por exemplo, um cake. Sem problemas. Vamos ser feito. Cake? Como preparar? Vovô talvez me ensina. Eu tenho um aparelho muito caro que vai me ajudar a fazer a massa para cake. É sempre melhor fazer alguma coisa. E mais rápido. Vamos colocar os ingredientes. E ele faz tudo sozinho. Eu adoro. Meu amigo culinário. Vamos colocar nos pratos. E não vamos esquecer da beleza. Colocar brilho é necessário. Agora, com seringa, vamos colocar tudo. Forma. E vamos colocar dentro do forno. Tenho certeza que a vitória está no meu bolsa. Que isso? Eu vou fazer cake com bagas. Todo mundo gosta de morango e blueberry. Então, com certeza vou adicionar chocolate. Falta esperar um pouco. Olha só como é lindo. Uau! Acima eu nunca vou conseguir. Falta só decorar. E por cima vou colocar chantilly. Exatamente. Eu preciso inventar alguma coisa. Porque não vou utilizar esses biscoitos. Vou granular. Vou colocar xarope de caramelo. Vou misturar bem. E depois de tudo isso, vou fazer um bolinho. Acho que é assim. Acho que nada mal. Veremos agora. Eu vou começar com esses coloridos lindos. Hum, gostoso e bonito. Até dentro eles são coloridos. Estou gostando. Vamos pra frente. Nossa, como é grande. Por cima. Chantilly. Adoráveis. Ups. Não consigo morder. Está meio duro. Eca. E isso, Kiki? Não parece apetitoso. E pelo sabor também horrível. Bom, eu gostei mais. Esses cakes coloridos. Finalmente. Eu sabia. Aqui. Pega pra você. Escreve-se no Multidoo Challenge para não perder esses desafios tão gostosos e divertidos. E até saudáveis. Fique conosco. Vai ser legal. Tchau. 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 Tchau.